Minha diretoria assistiu o jogo do Corinthians também ontem e vejo melhoras, vejo qualidade no Fernando Lázaro, vejo que o time do Corinthians tá se ajeitando num padrão de jogo interessante e coragem, tá? Que é uma coisa que eu preciso destacar aqui nesse vídeo. Eu não vou ficar comentando aqui Corinthians e Botafogo, porque nem o próprio corintiano quer uma análise profunda de um jogo desse, que evidentemente o Corinthians tem que ir lá e tem que ganhar o jogo, porque é um campeonato estadual, um jogo de um time de série sei lá o que contra o Corinthians. Então, esse tipo de coisa aqui, eu não tô nem perdendo muito meu tempo aqui nos começos de ano, você tem notado, de ficar fazendo vídeo pós-jogo, porque puta que pariu, meu irmão, quem é que o cara que tá interessado numa análise tática profunda de Palmeiras e Água Santa? Porra, o Água Santa não tem a menor condição de jogar com o Palmeiras. E o Palmeiras tá jogando ali, precisa jogar, vamos lá, foda-se, ninguém se machuca, pelo amor de Deus, tem o resto da temporada e tal. Não sabe como é que é, o campeonato estadual é um atraso de vida terrível, mas você tá vendo uma montagem de time. Então, o Corinthians se torna um pouco mais interessante nesse sentido. É um treinador novo, a gente quer conhecer as características dele, como é que ele vai trabalhar e tal. E quando ele bota em campo, Adson, Renato e Juliano, gostei. Esse cara tem culhão. Ah, mas é o Campeonato Paulista. Pode ser que ele não repita isso no Campeonato Brasileiro, quando ele tiver o Michael de volta, etc, etc. Pode ser que, de fato, isso seja apenas um balão de ensaio num jogo específico. Mas, é evidente que você gosta de ver uma postura, né, de um time de futebol que se coloca dessa maneira. Se você olha e você fala, poxa, esses caras tão afim de jogar bola, tão afim de ter a bola, tão afim de ter o domínio de jogo, de propor o jogo e de vencer o jogo. E foi o que aconteceu. Inclusive, o gol do Renato, o gol do Guedes, mais um lance do Renato Augusto, que é sacanagem. Assim como foi contra o São Paulo, o Renato Augusto, pra mim, continua sendo, será que eu posso dizer que é o principal meia do futebol brasileiro? Tem o Veiga também, que é muito bom, o Arrascaeta, mas enfim. Um dos principais jogadores. Pelo menos o melhor enfiador de bola do futebol brasileiro ainda é o Renato Augusto, o jogadoraço do futebol. Enxerga, clareia todas as jogadas, não precisa dar cinco toques na bola. A bola chega, tem que ir onde vai, facilita o jogo, clareia a porra toda. Se precisar prender, ele prende, ele cadencia o jogo. É um jogador assim que eu tenho como craque. Pra mim, o Renato Augusto é um craque. E o Roger Guedes é um jogador que eu não acho tão genial, tão bom assim. É um jogador que faz tudo mais ou menos pra bem, mas mais ou menos. Ele não faz nada assim brilhantemente, mas é bom jogador, é útil e tal. E acho que o Corinthians vai se acertando num trabalho de um treinador que tem alguma coisa pra mostrar que é um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado. Se vai dar certo ou não vai, a gente sabe como é a vida de treinador no Brasil, né? O cara é novo, o time às vezes não confia, a primeira crise que tem, a diretoria também já balança, ele se desentende ali com o jogador e tal, e fudeu e estoura na bunda dele. A gente sabe, ele também sabe, o Fernando Lázaro sabe que ele não é o Felipão, então assim, o Felipão teria três meses e ele vai ter um, entendeu? Dois. Mas enfim, o mais importante do que vencer é você olhar pro campo e ver, há uma evolução pós-jogo, cada jogo, há uma evolução. Há um Corinthians numa direção. E isso está acontecendo. O Corinthians está mudando a sua maneira de se postar em campo de acordo, às vezes, com o adversário, às vezes com a necessidade. Acho que em relação dessa vez com o Maicon, contusões, saída do Queiroz, etc. Eu acho que tem até uma dose de necessidade de colocar o Rony, etc. ali, uma dose grande de necessidade, porque talvez senão o Maicon seria o titular. Mas a alternativa encontrada é interessante, a maneira que o Corinthians joga, é interessante. E ao final do jogo você vê a torcida do Corinthians reagindo com aplausos. E quando uma torcida reage com aplausos a uma vitória simples contra um time pequeno é porque o futebol apresentado foi satisfatório. Então, gosto, gostei, acho que está num caminho legal. E ainda tem jogadores aí pra retornar, né? A gente não sabe como é que vai voltar o Paulinho, etc, etc. Mas, porra, tem aí um caminho pra um Corinthians que, não sei, acho muito cedo pra dizer que pode surpreender todo mundo, mas eu acho que o Corinthians não vai ser coadjuvante esse ano só não, tá? Não tô dizendo aqui que vai ganhar título, mas eu acho que o Corinthians não vai fazer um ano de coadjuvante só não. Acho que não vai passar de figurante ali, ah, passou ali, acho que não. Acho que o Corinthians, assim como no ano passado, pode faltar, pode não ter o valor de investimento de Palmeiras, Atlético, Flamengo e tal, mas chegou na final da Copa do Brasil, quase ganhou, perdeu nos pênaltis, chegou ali no Brasileiro bem e tal. Eu acho que o Corinthians esse ano aqui vai estar melhor até do que o ano passado, não significa que vai chegar na final de mata-mata, porque isso é absolutamente aleatório conforme os adversários, mas acho que o Corinthians vai fazer um bom ano, sim, e acho que esse Fernando Lázaro aí pode se firmar por esse começo. Posso estar me precipitando, são poucos jogos, mas tô gostando do que eu tô vendo. E aí E aí